Sexta-feira é dia de música no BG, né? É, eu fui surpreendido ali, meu editorzão entrou ali falando Sabe quem está lá na recepção? Eu não sabia. Hoje a gente recebe aqui o Quarteto Âncora, que eu amo, né? Que o grupo já está há 55 anos louvando a Deus. Veja que amanhã eu completo 52, hein, Lamonier? É, eu tô vendo o Quarteto Âncora aí da minha idade, né? Quem vai apresentar o Quarteto agora pra gente é o Miguel Braço. O Miguel Braço, que é um sujeito muito afinado, por sinal. Ô Miguel, essas crianças aí que estão ao seu lado são meus amigos, Miguel. Por favor, e se você... não sei se tá no script aí. Peça pra eles cantarem... É, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu gosto. Miguel, me conta. Oi Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem está conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, como já foi adiantado, a equipe desde 1969 aí na estrada. Só que antes de eu apresentar os integrantes, eu vou conversar com a coordenadora do evento, que é a Susa Lima. Ela faz parte do Quarteto, do Quarteto Gênesis, que está recebendo outros grupos. A gente vai falar com ela sobre o evento e daqui a pouquinho a gente vai apresentar o Quarteto Âncora. Suzy, boa tarde, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho pra gente, o evento que vai ser realizado neste fim de semana, o Quarteto Gênesis, recebendo outros grupos. O que isso representa para a comunidade evangélica de Governador Valadares? Olha, com o objetivo de incentivar, reavivar a cultura de canto, gospel, com vozes divididas. Então, nós pensamos nesse resgate cultural, através dos quartetos, que sejamos referência para outros quartetos e outros eventos. E serão quantos quartetos que vão participar do evento? Neste primeiro evento, nós participaremos com cinco grupos. O Quarteto Gênesis, o Quarteto Âncora, temos o Grupo Cairós, o Quarteto Expressão e o Quarteto Júbilos. E para quem quiser participar do evento, como que deve fazer? Qual o horário? Olha, nós estaremos ali na Buenos Aires, 147, no bairro Jardim Pérola. Estaremos ali recebendo vocês amanhã, dia 19, a partir das 19 horas. Venha nos apreciar, essa cultura, para a gente poder louvar a Deus, para engrandecimento do nome dele. Aberto ao público? Total. Todo mundo pode ir, leva a família, leva as crianças, teremos lá uma parte exclusiva para as crianças. Beleza, obrigado pela sua participação. Agora, Sinico, nós vamos apresentar aqui os integrantes. Ao meu lado, o Daniel, o Céus Rapino, o Daniel, o senhor Milton, o Céus Rapino e o Pedro. E nós vamos começar com eles aqui. Sejam bem-vindos ao Balanço Geral. A gente já vai começar pedindo para vocês cantarem para a gente. Opa, então vamos lá. Vamos cantar inicialmente uma música aqui, um hino que fala sobre âncora, que é o nosso nome, o nome do quarteto. E naquele folhoso mar, que minha alma vem turbar, e assopra o vento aval, sinto paz tão perenal, Minha âncora firme está, Cristo a assegurará. Minha âncora firme está, hoje então os torbilhões, frágil é a embarcação, animoso coração. Minha âncora firme está, segura está. Que coisa boa. Fala um pouquinho para a gente. Em 55 anos de carreira, como que foi a ideia de formar este quarteto? A ideia de formar os quartetos assim, com as vozes separadas e tal, sempre foi ideia de alguns de nós. Um dos integrantes do início de tudo, lá no bairro São Paulo, não foi Pedro? É o Pedro. Pedro aqui, ele está desde o princípio, 55 anos atrás, ele tinha 13, 14 anos, já cantava e já estava louvando ao Senhor. E a ideia é levar essa cultura mesmo, como a Susa falou, essa cultura de vozes separadas, vozes trabalhadas, para que o Senhor seja louvado com mais propriedade, com mais tranquilidade. Não que os hinos atuais não louvem ao Senhor, muito pelo contrário. Inclusive, eu faço parte do Ministério do Louvor também. No entanto, é uma maior dedicação ao louvor ao Senhor, é muito importante isso. Que coisa boa. Então, vamos cantar mais para a gente. Opa! Vamos cantar, então, o sonho. Qual o sonho? Pode ser. Eu, esta noite, tive um sonho, um sonho encantador. Sonhei que fui ao céu, ao lado de Jesus. No paraíso, no paraíso, ao lado de Jesus. Eu lá andei no paraíso, ao lado de Jesus No paraíso, ao lado de Jesus Que coisa boa, viu? Anico, outra coisa também, quem tiver um interesse em conhecer o trabalho do Quarteto Âncora, tem o Instagram, a gente vai pedir para colocar aí na tela também, que é arroba Quarteto Âncora Oficial, repetindo, Quarteto Âncora Oficial. Lá também tem os contatos, tem os links de outras plataformas digitais, então aí fica à vontade para o pessoal de casa conhecer mais sobre esse quarteto, e claro, lá também, né, de outros trabalhos. E a gente vai pedir mais uma música para vocês. Muitos sinais já estão a nos mostrar, breve Jesus voltará. Um novo sol de um novo dia vai raiar, Quando Jesus regressar Breve virá, breve virá Breve Jesus voltará Breve virá, breve virá Breve Jesus voltará Fala pra gente as expectativas para o evento de amanhã. Muito boas, são muito boas. A gente conseguiu reunir cinco grupos, todos eles dedicados à música bem trabalhada e tal, e os organizadores do evento estão chegando com muita vontade, com muita expectativa de que o público, não somente o público evangélico de governador Valadares, mas evangélico de todas as cidades que a TV Leste está alcançando, Ipatinga, Teoflotone, as outras cidades do nosso aqui TV Leste, eles podem estar presentes, será um evento gratuito e temos os trabalhos para as crianças, temos músicas para as crianças, Então a expectativa é muito boa e os organizadores do evento estão esperando lá um bom número de pessoas aqui presentes, tá bom? Então vamos cantar mais uma música. Opa, vamos, quão bom. Quão bom louvar a Deus pelo seu imenso amor Quão bom que é cantar e nos de louvor ao nosso Deus Sim, lá no céu azul o sol brilhando está As estrelas cintilar As aves a cantar O mar embelezar Glória seja dada ao nosso Deus Muito bem, a gente agradece a participação de vocês aqui conosco, Suzy, Suza mais uma vez, E o nosso apresentador chegou aqui para brilhantar também, vou passar a palavra para ele agora, tá? Fenômenos Obrigado Miguel, que honra poder empunhar esse microfone Estou feliz em receber vocês aqui, todos vocês, os amigos que estão ali A gente vai agradecer a sua companhia, você que esteve com a gente nessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Papai do céu dando vida e saúde, a gente volta na segunda-feira, 11h50 Lembrando que logo mais nós temos compromisso marcado com o Saulo Bernardo, 6h55 no MG Record Eu quero que a última canção, a Saideira, seja dedicada a duas pessoas A Micheline, nossa amiga, que é aniversariante de hoje Aliás, há três pessoas A Micheline, aniversariante de hoje A Isabela, filha da Flavinha, minha amiga Um beijo, Isa E a um amigo meu, Nicomédio, que vai fazer aniversário amanhã Quem é esse, cara? Eu quero pedir o gralho azul, não quero nem saber, é o gralho azul Vamos fechar com o gralho, dá pra ir aí, gralho azul Deus abençoe Amém, amém Gralho azul, gralho azul Replantador dos pinheiros do sul Gralho azul, gralho azul Amém, amém Deus deu esta missão a gralho azul De replantar os pinheiros do sul Gralho azul, gralho azul Replantador dos pinheiros do sul Gralho azul, gralho azul, gralho azul